Boa tarde pessoal, passando aqui para desejar uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana Que Deus venha nos abençoar, abençoar o nosso final de semana, né? Hoje tem live, tá bom? Mais tarde, hoje é dia de curtir um som, colocar um somzinho para animar a nossa live Vamos lá participar, tá meus amores? E aí eu vou lavar roupa pessoal, olha, tudo isso aqui de roupa para lavar Aí eu vou ter que usar a máquina da minha irmã, porque o meu tanquinho quebrou E aí, ó, não deu para consertar isso Aquela parte lá de dentro, lá engatou uma roupa, aí não gira, não dá para girar Então eu vou pôr os olhos, né? Tá, escolha a bairro